Integral de 3 sobre x à quarta dx. Olhe na tabela. Se parece com aquilo, não. Não. Eu tenho x embaixo, mas aqui só tem que ser x elevado à primeira. Não é x ao quadrado, ele não está colocando um n ali para mim. Tem que ser 1 sobre x, perfeitinho. Não dá, não dá. Não, 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 não. Nada se parece com aquilo, nada. Mas se eu conseguir fazer uma pequena adaptação, que a gente vê lá na maratona do pré-calvo, que a gente vê lá no nosso curso Matemática Zero, uma pequena adaptação. Se eu souber que eu posso passar esse x à quarta para cima com o expoente negativo, opa! Eu posso fazer, pode, desde que você muda o sinal do expoente. Está positivo, foi para cima, negativo. Agora, esse cara se parece com isso. Opa, se parece. E esse 3, professor? Toda vez que você tem uma constante multiplicando, você não faz nada com ela. É a mesma coisa você fazer isso aqui. Puxa ela para fora da integral. Você pode fazer isso. Deixa ela de lado. Não inventa moda. Não inventa, meu brother. Não inventa, me inventa. Você tenta... Não complica. Ela está fácil. Deixa fácil. É só você deixar ali do lado. Não faz nada com ele. Igual nas derivadas. Quando tem uma constante multiplicando, você não faz nada. Você não vai fazer nada. Deixa ele quieto. Você vai integrar quem? X elevado a menos 4. Qual é a integral de x elevado a menos 4? 3 eu não faço nada. Qual é a integral? A integral vai ser... Menos 4 mais 1. Cuidado, hein? Devo 4 reais na padoca. Deposito 1 real para ele. Pago 1 real para ele. Eu estou devendo 3. Individo pelo mesmo valor que é menos 3. 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Se está com o expoente negativo em cima, eu posso passar para ele para ficar... Posso passar ele para baixo para ficar com o expoente positivo. Então uma resposta bonitinha seria essa aqui. Parabéns, você é demais. Parabéns, você é demais. Parabéns, você é demais. Parabéns, você é demais. Parabéns, você é demais.